Música Olá, bem-vindos aos melhores jogos para apostar durante este fim de semana. Para este fim de semana temos um derby de Londres, a atual equipa de José Mourinho, o Chelsea, contra o Tottenham, a ex-equipa do seu ex-adjunto, André Villasboas. À semelhança de outras equipas de José Mourinho, este Chelsea é uma equipa fortíssima em casa. É a equipa que conseguiu mais pontos em casa em toda a Liga Inglesa. De resto, ainda não perdeu qualquer jogo em Stamford Bridge. O descanso que dá a equipa de José Mourinho jogar em casa convence a maioria dos apostadores portugueses a apostar a favor da equipa de Mourinho para este jogo. É possível fazê-lo a 1.62 na Betfair nesta altura. No entanto, eu chamo a atenção do seguinte. Se por um lado temos o Chelsea, o José Mourinho, que é a equipa que mais pontos conseguiu conquistar em casa. Do outro lado temos o Tottenham, que é a equipa que mais pontos conseguiu conquistar fora de casa da Liga Inglesa. Apesar da inesperada derrota na última deslocação a Norwich, o Tottenham continua a ser a equipa com mais pontos conquistados fora de casa. No entanto, também é verdade que os únicos dois jogos que a equipa disputou frente às equipas classificadas no primeiro quarto da tabela perdeu contra o Arsenal e Manchester City. Se está a pensar em apostar durante o jogo, talvez queira ficar a par de algumas curiosidades que eu lhe posso transmitir sobre este encontro. Por exemplo, sempre que uma equipa ousou adiantar-se de marcador no estádio do Chelsea, acabou por perder o jogo. De resto, o Chelsea é a equipa da Liga Inglesa com mais vitórias por reviravoltas. Nesta época já houve três jogos que chegaram empatados a zero ao intervalo em Stamford Bridge. De resto, o zero a zero é o resultado mais frequente nos jogos fora do Tottenham ao intervalo. Por isso, cautela nos overs ao intervalo. Uma última nota e este será o último jogo que o Tottenham irá disputar antes da recepção ao Enfiga para a Liga Europa já na próxima semana. E depois dos quatro golos do Barcelona na semana passada, nós acertamos uma vez mais a nossa aposta mais segura. É já o 17º acerto consecutivo, ou de toda forma, todas as apostas mais seguras desde o início desta crónica. Pelo que continuamos, obviamente, todos os parabéns. E as boas notícias são que vamos poder contar com o melhor jogador do mundo na nossa equipa para nos ajudar a vencer mais uma aposta mais segura. A aposta que teve maior número de votos para este fim de semana é aquela que nos diz que o Real Madrid irá receber e vencer a equipa do Levante. Enfim, o Real Madrid está apenas com um ponto de vantagem sobre o Barcelona. Não é todo o espectáculo que se deixe atrasar em casa, frente a uma equipa de segundo escalão do Campeonato Espanhol. Enfim, já sabe, poderá passar pela página da aposta mais segura e participar na eleição da aposta mais segura semanalmente. Quanto a nós, voltamos a ver em inscrito na próxima semana e em vídeo daqui a duas semanas. Até lá, boa sorte para as suas apostas.